Música Precisamos falar de futebol feminino. Nesse fim de semana, além dos jogos de Ceará e Fortaleza pelo Brasileirão masculino, os olhares estarão voltados também para a finalíssima da Série A2 feminina entre Ceará e Atlético Paranaense. A decisão será neste sábado, às 3 da tarde, no estádio Presidente Vargas, o nosso PVzinho de açúcar. E vale, claro, toda a torcida para as meninas do Vozão, já que elas precisam reverter uma vantagem de 2 a 0 conquistada pelo time paranaense no jogo de ida em Curitiba. E se o título vier, vai ser histórico. Afinal, será a primeira conquista nacional do futebol feminino profissional do estado do Ceará. Mas a verdade é que as meninas do Vozão já entram em campo vitoriosas e com o objetivo principal alcançado, uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro do ano que vem, conquistada com todo o mérito em campo. Uma façanha que só reforça a força do futebol cearense feminino, que já figurou na Série A do Brasileirão por quatro temporadas com a equipe do Calcaia, entre 2013 e 2016. Agora é a vez do Ceará disputar o principal torneio de futebol feminino do país. Por isso, parabéns para as meninas do Vozão e, claro, toda a sorte do mundo na busca do título. É isso, meus amigos. Para todos, uma boa noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto